Então repare aqui que ontem nós criamos essa partinha Windows aqui, minha aplicação inclusive está em execução nesse exato momento, então posso trazer aqui, se eu dar um F5, ela está rodando, que foi o que a gente fez ontem, beleza? Nós deixamos essa aplicação no ar, rodando na porta, no local host, também na local mesmo, na porta 3.000. E a ideia é o que? Eu passar essa aplicação para o doc. Então a primeira etapa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma pasta que se chama doc. Dentro dessa pasta doc, eu vou copiar alguns arquivos, basicamente vai ser todos os arquivos que estão dentro da pasta Windows, ok? Então eu vou vir aqui, expandir, copiar esses arquivos aqui, que são os arquivos aqui da nossa aplicação, né? Vou copiar tudo, exceto a parte, a pasta NodeModules e também package.lock.json. Ctrl C e Ctrl V. Então basicamente eu estou somente duplicando os arquivos aqui, tá? Copiei da pasta Windows, aqui para dentro da pasta do Docker. Por que? Eu quero buildar essa aplicação. Eu tenho uns arquivos aqui, eu vou até remover esses arquivos de Docker. Então eu tenho o mesmo cenário aqui, e eu quero subir essa aplicação no Docker. Eu vou deixar a minha aplicação rodando aqui, vou abrir um novo terminal do PowerShell. Lembrando que você precisa do Docker instalado, mas ontem você já instalou o Docker na sua máquina, né? E a primeira etapa que eu vou fazer é o quê? Eu vou criar um arquivo que se chama Dockerfile. Beleza? Nesse arquivo Dockerfile, pensa que você vai construir uma imagem, e essa imagem tem que fazer todas as etapas até a execução da sua aplicação. Por isso que eu falei que é importante você entender o processo manual, e foi justamente essa ideia da aula de ontem, a gente fazer passo a passo, comando por comando, para vocês entenderem o que está sendo feito. Porque quando a gente vai para a infraestrutura como código, nessa etapa aqui do Dockerfile, nós vamos escrever as etapas que eu quero que seja executado, para no final eu ter minha aplicação em execução. E isso vai para qualquer outro serviço, por exemplo, Terraform. Terraform, da mesma forma, você após as etapas para criar um serviço na Cloud. O Enxbo, você após as etapas para executar uma automação. Mas para você descrever as etapas, é necessário que você saiba o passo a passo. Bacana? Então, a primeira etapa que nós vamos fazer, que eu sei que a gente tem que fazer o quê? Eu quero subir uma aplicação, e essa aplicação está em Node. Então, eu vou usar uma imagem base. Posso usar a imagem do Ubuntu? Sim. Poderia pôr a imagem do Ubuntu aqui, e aqui eu poderia instalar o Node. Então, apt install Node, por exemplo. Aqui, se eu fazer dessa forma, eu estou baixando uma imagem do Ubuntu, e estou instalar o Ubuntu, e estou instalando um Node lá dentro. Mas eu posso fazer de uma outra forma. Eu posso já baixar uma imagem do Node. E como consegue essa imagem chamar Node? Eu posso vir aqui no meu navegador, digitar Docker Hub, aqui no Google mesmo, tá? Docker Hub. E o Docker Hub é um repositório onde estão todas as imagens públicas disponíveis. Então, se eu vir aqui um pouco mais para baixo, eu tenho uma série de imagens, tanto da comunidade, quanto imagens oficiais, que a gente pode executar. Então, eu só quero subir um serviço do Endnext. Não está aqui uma imagem do Endnext. Eu não preciso pegar uma imagem do Ubuntu e instalar um Endnext. Eu posso pegar uma imagem pronta do Endnext. Tem a imagem do Ubuntu. Ah, quero a aplicação em Python? Tenho Python, Redis, o Postgres que nós usamos ontem. Tem o Node aqui também, que nós vamos usar hoje. Então, quero a aplicação em Node. Basta usar a imagem base do Node. Então, nós vamos vir aqui. Nosso arquivo do Dockerfile. From Node. Estou indicando o quê? Vai lá no Docker Hub e baixa para mim a imagem do Node. Essa é a primeira etapa. Identificar qual o serviço que você quer subir. Aí, ah, eu estou tentando subir um serviço aqui, mas não existe um container para ele. Então, o que você vai fazer? Vou pôr uma imagem genérica do Ubuntu. Eu vou copiar os arquivos da minha aplicação para dentro dessa imagem. Ele vai, pensa que ele vai subir uma máquina, entre asas, uma máquina virtual. Na hora que ele vai gerar essa imagem. Então, quando ele cria essa máquina virtual, eu preciso copiar esses arquivos da minha máquina para a máquina virtual. E para isso, eu vou usar o comando copy. Então, copy. Qual que é a origem? A minha pasta atual. A pasta atual é representada por um ponto. Conceito de Linux. Para onde que eu quero copiar? Para o barra app. Essa pasta existe? Não, poderia ser qualquer nome. Eu que estou colocando barra app. Beleza? E agora, copiei meus arquivos para dentro do barra app. Lembra que ontem nós executamos alguns comandos que foram do npm? O comando do npm, eu preciso estar dentro da pasta da aplicação. Porque ele vai ler os arquivos da aplicação e vai instalar as bibliotecas necessárias. E aí, aqui eu não tenho o comando cd, por exemplo. cd barra app. Não tem isso. Mas, o equivalente a esse comando, é o comando orcidin. Orcidin barra app. Então, eu estou indicando aqui, que daqui para baixo, tudo que eu executar vai ser dentro da pasta app. E o que eu preciso executar dentro da pasta app? O comando do npm. Qual comando que é esse? Vamos pegar aqui na nossa aplicação. Está aqui a nossa loja. Vou abrir lá o nosso repositório. Deixa eu pegar aqui. Foi. O primeiro comando que ele traz aqui. O primeiro comando que ele traz aqui. O primeiro comando que ele traz aqui. É só o comando run. O run, eu estou indicando que eu quero executar um comando. Então, run e o comando. Npm install. Segunda etapa que ele pede aqui. Vamos ver. Lembrando que aqui é a parte somente da aplicação. Vamos ver. Então, o próximo comando aqui é o parte do banco de dados. Então, o banco de dados não tem relação com o serviço da aplicação. São dois containers. Um da aplicação e um outro do banco de dados. Então, a gente não precisa executar essas etapas aqui do banco. Então, npm install e npm start. São as duas etapas aqui que nós precisamos executar. Mais um detalhe importante aqui. O npm start. Ele tem que ser executado a nível na hora que o container é criado. Por quê? Lembra quando eu falei quando a gente for buildar. Ele vai, entre aspas, criar um container. Ele vai criar um container e executar os comandos. Depois ele finaliza e gera a imagem. Se eu põe um comando aqui. Run npm start. Quando ele estiver criando o container. Ele vai executar esse comando. E a aplicação vai entrar no ar. Só que eu não quero que ela entre no ar na hora da criação da imagem. Ela tem que startar na hora que eu estou executando o container. Então, tudo que é a nível de execução, eu tenho o comando cmd. Então, o run a nível de construção, quando eu estou construindo a imagem. E o cmd a nível de execução. Então, basicamente, npm, vírgula, start. É dessa forma que eu comando, eu escrevo cmd. Cada espaço aqui, eu tenho que pôr uma aspas e uma vírgula. Beleza? Basicamente, é isso que eu tenho que fazer para a minha aplicação funcionar. Lembrando que eu estou subindo um container. E o container é um processo isolado. Ele sendo um processo isolado, eu preciso passar o caminho do meu banco de dados. Ele não pode ser mais localhost. Porque localhost é equivalente ao container. Ao processo do container. Então, não vai funcionar se eu deixar meu banco de dados como localhost. Então, o que eu tenho que fazer? Tem que vir aqui, source, config, database. Em vez de localhost, eu vou passar o IP da minha máquina. Conseguiram entender? Então, se eu deixar o localhost, ele vai ter que procurar o banco de dados no próprio container. Mas eu não quero isso. Porque o banco de dados está em um outro container. Então, eu vou passar o IP da minha máquina. E a minha máquina vai direcionar para aquele container. Então, essa é a primeira etapa que nós vamos fazer. Feito isso, salvo aqui o arquivo do banco de dados. E está feita aqui a primeira etapa da nossa aplicação. Como que nós podemos testar se a nossa aplicação está funcionando? Um outro ponto importante. Eu vou colocar aqui a porta que a minha aplicação vai funcionar. Eu não quero subir na porta 3000. Eu quero subir na porta 80 essa aplicação. Eu vou fazer uma configuração que também nos serve. Então, aqui eu vim aqui em serve.js. E aqui tem uma função. Tem um list ali aqui em qual porta que a minha aplicação está funcionando. E eu vou colocar na porta 80, ao invés de ser na 3000. Beleza? Feito isso, agora eu vou buildar a minha aplicação. E para mim, buildar é o quê? Dock. Dock. Build. Vou passar o nome da imagem que eu quero construir, que vai ser. Loat. Story. Semana. Develops. Beleza? E eu vou indicar o caminho do meu docker file. Por padrão, o docker build, ele procura o arquivo com o nome de docker file. Então, eu posso passar somente o nome. Se meu docker file tivesse uma outra pasta, então eu passaria o comando, o path aqui, né? Pasta. Barra. Local. Seria onde estaria no meu docker file. Como está na minha própria pasta aqui, eu posso dar um ponto. Aliás, eu não estou dentro da pasta. Eu estou aqui, eu estou dentro da semana devops. Então, se der um ls, eu tenho que entrar dentro de docker. Então, cd, docker. Boa, cria. E aí, agora sim, posso dar um docker build, menos t, a tag, que é o nome da nossa imagem, e um ponto para indicar onde está o docker file. Vou pressionar enter e ele vai começar a buildar. Então, repare aqui, ó, que ele está baixando a imagem do node, que eu coloquei aqui em cima. Ele não identificou o node na minha máquina, na última versão. Então, ele está baixando essa imagem. Começou a executar aqui, ó, o npm install, que foi o mesmo etapa que nós fizemos no Linux, no Windows, na verdade, na aula de ontem. Aqui nem sempre ele vai trazer o output, tá, pessoal? Só o tempo que está demorando. Algumas vezes ele traz o output aqui também. Vamos esperar ele finalizar o build. Aqui pode levar alguns minutos, que é o tempo ali do npm install, que ele vai baixar todas as bibliotecas, tudo ali que está indicado na aplicação. Enquanto está baixando aqui, vamos ver se tem algumas perguntas aqui no chat, né? Luiz, qual a diferença do Compose para o docker file? Daqui a pouco a gente vai entender, de fato, essa diferença. Então, aqui ele buildou a nossa imagem. E aí, para mim testar, eu vou fazer o seguinte. Vou dar aqui um docker one. Menos p, a porta que eu quero que seja executada, então a porta 80. E vou passar o nome na imagem que eu acabei de criar, que é essa daqui. LoudStory semana devops. Então, dessa forma eu vou conseguir validar o funcionamento da minha aplicação. Vou pressionar enter. Então, está aqui, subiu na porta 80. Listing on port 80. Como que eu vou testar? Vamos abrir aqui, nossa máquina. Então, a gente vai colocar o host. Poderia colocar essa em a porta, sim, mas vou pôr só para a gente testar. Então, abriu a nossa aplicação. Isso eu tenho. Está aqui funcionando no dock. Repare que ele ocultou a porta 80, porque o padrão do navegador é 80. Então, já está funcionando no dock. Se eu der um CTRL C aqui, para me encerrar esse container, na verdade o CTRL C não está funcionando. Vou ter que matar mesmo o container. Acho que é esse daqui. Beleza? Removir o container. Se eu vir aqui, tentar clicar em alguma coisa, ele não vai carregar. Então, não existe. Então, a primeira etapa a gente conseguiu fazer funcionar. Lembrando que essa aplicação se conectou no banco de dados que a gente criou na aula de ontem. Eu não criei um banco de dados ainda. Vocês devem reparar. Então, meu banco de dados de ontem está ativo ainda. E essa aplicação do container se conectou a ela. Então, eu posso ter vários containers aqui usando o mesmo banco de dados. Tá? Beleza. Então, aí fizemos essa primeira etapa. A segunda etapa é a parte de configuração do banco de dados. E aí, para a gente fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou matar esse container aqui. Eu vou dar uma pausa mesmo. Eu vou remover. Opa, peraí. Containers. Vou remover esse container do Postgres. Remover o container. Vocês vão ver. Provavelmente, meu website aqui, que estava na porta 3000, vai parar de funcionar. Então, já deu erro aqui, falando que não conectou, conseguiu conectar no banco. E se eu executar aqui também. O nosso, a nossa aplicação. Ela vai estar running, porém, também, ela não vai conseguir se conectar. Vai dar erro. Não conseguiu entrar no banco. E aí, eu quero subir o meu container pelo Docker também. Só que nós vamos utilizar agora o Docker Compose. Deixa eu só matar esse container aqui para liberar o meu terminal. E aí, qual que é o legal do Docker Compose? Eu consigo, repare que eu executei aqui um comando, ele subiu a aplicação. Se eu quiser subir o banco de dados, normalmente, eu tenho que executar um outro Docker Run. Então, são dois comandos. Com o Compose, eu consigo subir mais de um container ao mesmo tempo. Então, eu vou criar um arquivo em docker transcompose.emmo. E nesse arquivo aqui, eu vou começar a escrever o que eu quero subir. Ele é um arquivo bem simples. Igual eu falei, a nossa área de DevOps, a gente tem que entender bem na linguagem emmo. O emso vai te dar essa base, provavelmente. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui no meu Compose, que são os serviços que eu quero subir. O primeiro serviço vai ser o OutStore. Opa, dois pontos. Nesse serviço OutStore, o que eu vou utilizar aqui? Eu posso passar o parâmetro Image. A opção, eu posso buildar também. Posso fazer o build. Então, o próprio Compose vai executar o comando do Docker Build para mim. E passo aqui a imagem, o nome da imagem. Posteriormente, eu vou passar a porta. Então, essa é a porta 8080. Repare o seguinte. Tudo que eu executei aqui no meu terminal, Docker Build, 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 Ponto, Ponto, Imaging, Imaging. Tudo, todos os comandos que eu executei, eu estou escrevendo agora dentro de um arquivo. Outro parâmetro que eu posso colocar aqui é o Container Name, para identificar aquele container mais fácil. Não é obrigatório, mas eu posso colocar. Basicamente, é isso que eu preciso aqui para a minha aplicação subir. Outro serviço que eu preciso é o Postgres. Então, Postgres, e aí eu vou passar os parâmetros do Postgres, né? Alguém lembra quais são os parâmetros? Vamos pesquisar aqui. Deixa eu dar um Ctrl R aqui, Postgres. O pessoal acha aqui o comando que a gente executou ontem. Não tem aqui o comando, tranquilo. Mas vamos lá. Basicamente, para a gente executar o Postgres, nós fizemos o seguinte. Dock Run. Vou passar um comentário aqui para não ficar lendo. Foi Dock Run. Menos T. Menos P, que é a porta, é 5, 4, 3, 2. Menos E, foi a variável que nós passamos ali para definir a senha, que foi igual a peça hoje, a nossa senha. E o container, que se chama Postgres. Basicamente, foi isso que nós fizemos. Então, eu vou transcrever esse comando aqui para o meu arquivo do Composer. Então, a primeira coisa, imagem. Imagem do Postgres. Segundo ponto, porta. 5, 4, 3, 2. E aqui eu vou passar um Environment. Esse Environment é o quê? A minha credencial. Então, o Postgres, Password, e o valor Password, para definir a senha desse container. E, basicamente, é isso que eu tenho que fazer aqui. E posso colocar também o container.nm para a gente identificar o nome de Postgres. Beleza? Feito isso daqui, eu vou dar um comando e ele tem que subir tanto a minha aplicação quanto o meu banco de dados. Então, vamos testar. Dock. Compose. Espaço. Up. Menos D, para executar em background. Vou pressionar Enter. E ele iniciou aqui o nosso container. Então, antes eu vim aqui, deixa eu dar um refresh. Aqui, docker. Está aqui as aplicações rodando. Eu posso dar o comando aqui docker, compose, ps. Também eu vejo meus dois containers em execução. Vamos testar? Vou abrir aqui localhost. Olha que interessante. A minha aplicação inicialmente iniciou, mas ela falou que o banco de dados, LoudStory, não existe porque nós apagamos aquele banco de dados. Então, nós temos que criar novamente esse banco de dados. Então, eu vou copiar. Vou voltar aqui no RIVING aqui. Vou encerrar essa conexão. Vou apagar mesmo. Vou fazer do zero aqui com vocês. Fechar tudo. Então, quero uma conexão em postgres. Localhost mesmo, que estava executando a minha própria máquina no Windows. E a senha é RPS SWORD. Finalizar. Show. Conectou no meu banco de dados. E agora eu vou criar um database. Então, direito, Create New Database. LoudStory. Vou dar um OK. Banco de dados criado. Botão direito. SQL Editor. Open SQL Script. Repare que aqui em cima, não sei se está muito pequeno ou grande para vocês, tem que estar public. Arroba LoudStory. Ok? Não pode estar public. Arroba Postgres. Tem que estar public. Arroba LoudStory. E aí, agora eu vou vir aqui no meu arquivo, database, e vou criar aquelas tabelas. Então, está aqui as tabelas. Vou executar. Um ponto importante, algumas pessoas me procuraram, falaram que estava dando erro na criação. No arquivo original tem esse cara aqui, useridsec. Ele está dando erro. Então, tem que comentar ou remover essa linha, tá? Vou executar o nosso script. Criou as tabelas. Só a gente vir em esquema aqui. Public. Está criado aqui as nossas tabelas. E aí, só deu um S5 aqui agora. Olha que interessante. Ele já trouxe a nossa loja. Inclusive, no local host, ele também está trazendo. Porque as duas aplicações estão usando o mesmo banco. Mas, não está trazendo nenhum produto aqui para mim. Por quê? Eu não populei esse banco de dados. Eu não cadastrei nenhum novo produto aqui. E para mim fazer isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que executar esse arquivo aqui, ó. Sede.js Eu tenho duas formas de executar. Eu posso vir na minha própria máquina mesmo. Então, o comando npm é uma opção. Npm, na verdade é node, né? Node.js. Sede.js vai funcionar. Ou eu posso abrir o container e executar a parte dele. Vamos supor que eu não tenha um node na minha máquina. Então, o que eu faria? Doc exec espaço menos it layout story, que é o nosso container espaço bash. Eu estou falando o quê? Eu quero executar o bash de forma interativa nesse container. E aí, eu... E agora eu estou dentro do meu container do load story. Se eu dar um ls aqui, repare que eu estou dentro do barra app, que foi o que a gente buildou na imagem, e tenho todos os arquivos aqui, inclusive o node, o set.js. Então, agora eu posso dar um node, set.js, e ele vai começar a popular meu banco de dados. Então, se eu vim aqui agora, já pulou aqui, então finalizou, e agora eu já tenho meus arquivos novamente. E essa etapa precisa automatizar? Não, porque no ambiente real, essa etapa realmente é manual, beleza? Não precisa se preocupar com isso. O que você precisa, de fato, automatizar é a criação dos containers. Então, aqui a gente criou o load story, que é a nossa aplicação, e o container também do Postgres. Então, esse é o Compose, eu executo mais de um comando, mais de um container, ao mesmo tempo. Becana? Aqui, deixa eu só pôr um comentário aqui também, os comandos equivalentes, né? Então, aqui vai ser o lock build. E aqui foi o docker-loan. Então, aqui são os comandos equivalentes. Então, esses dois comandos aqui, equivale a esse código, e esse comando equivale a esse código aqui. Então, por isso que é importante, vocês vão ver que boa parte de DevOps é isso. Principalmente no Ansible, tem que criar um código do Ansible. Então, você vai pegar o comando do Ansible e vai escrever para um arquivo em embal. Bacana? Bom, nossa aplicação está no ar e está executando em dock. Agora, eu queria trazer um ponto legal aqui para vocês. Como que a gente monitora essa aplicação, né? Porque já está executando, eu sei que está abrindo aqui, inclusive de dois locais diferentes. Mas como que eu vou ter essa visão, ver se realmente as outras estão funcionando aqui, os produtos? Como que eu vejo isso daqui? E aí, a gente tem uma ferramenta que chama APM, que é um monitoramento a nível de aplicação. É muito natural as pessoas, principalmente quem vem de infraestrutura, monitorar CPU, memória, disco, tráfico de rede, tudo que é referente ao sistema operacional. Mas nesse caso aqui, esses montanamentos ainda são importantes. Mas eu gostaria de ter uma visão de dentro da aplicação. Quanto tempo que o meu usuário está gastando para me acessar a ROM? Que é a página principal. Quanto tempo que o meu usuário está gastando para acessar o produto 1? Quanto tempo que gastou para entrar no produto 3? Então, é importante que a gente tenha essa visão também. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar um Elastic APM, que é o monitoramento. Então, você pode entrar aqui no Elastic.co, que é o Elastic Crowd. Hoje está simplesmente Elastic Crowd no seu Google, que vai cair na mesma tela, tá? E você faz o login aqui com o usuário do Google, por exemplo. Você tem um trial de 14 dias, não precisa de cartão de crédito. Então, eu recomendo que você faça essa parte também. Então, eu vou entrar com o usuário aqui. E aí, aqui, nós vamos criar um ambiente. Assim que você fizer o login, ele vai pedir para você criar um ambiente, beleza? Então, eu vou clicar aqui no ambiente que eu criei de teste. E aí, a ideia é que você caia nessa tela aqui, ó. Opa! Ele está dando um erro aqui. Deixa eu só ver. Meu cluster ficou unhealthy. Provavelmente, está fazendo um teste, mas tem muito dado aqui. Como está no... Como que a gente fala? Então, um restart aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um restart. É, como eu estava fazendo um ambiente de teste aqui, provavelmente ele ficou indisponível. Mas, se não der aqui, a gente recria. Vamos ver o processo do zero também. Deixa eu só criar aqui. Ele aqui pode ser que leve uns minutinhos. Vamos ver se eu consigo criar um novo workspace aqui. Não consigo. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos ver se ele vai voltar. Se ele voltar aqui, a gente configura. Mas, a ideia é que a gente tenha isso daqui, ó. Coloque elastique. E daí? Nós vamos configurar um APM da nossa aplicação. O que seria isso daqui? Então, o legal do elástico é que ele tem uma demo aqui que a gente pode estar acessando. E aqui entra o conceito de observabilidade. É muito falado hoje e é importante que vocês saibam também. Então, nós vamos ter esse dashboard aqui. E aqui, ó. Eu tenho um parâmetro que eu acho que é APM. No APM, eu vou cadastrar as minhas aplicações. Vamos supor que eu tenha uma aplicação, justamente o que a gente está fazendo aqui, que é um front em Node. E olha que legal que a gente tem aqui no APM. Eu consigo ver as rotas. Estão bem parecidos com a gente tem. Barra, get, products. Barra, tem aqui uma rota de post no checkout. E eu consigo ver o tempo. Então, o que está demorando mais no meu site? Então, você quer essa recomendação aqui. Então, está demorando mais responder a nível do meu usuário. Então, pensa que é o seu cliente acessando o seu website. Então, você tem essa visão de dentro. E isso é algo bem legal de se simular, né? Então, eu tenho aqui as rotas que estão demorando a responder. Ou entrando dentro da rota, eu tenho mais alguns parâmetros aqui. Eu tenho qual consulta que essa rota está fazendo no banco de dados. E quanto tempo que o banco de dados está demorando para responder também a minha aplicação. Então, se você apresenta isso daqui, eu falo que você sabe mexer nisso daqui para um recrutador, seja para uma vaga de júnior, vai ser uma diferença muito grande em comparação com outras pessoas que não sabem nem o que é Elasticsearch, não sabem nem o que é KPM. E você já vai ter, já vai ter instrumentado uma aplicação. Vamos pegar uma aqui. Essa daqui não tem independência, né? Então, pegar um outro serviço aqui. Mas tem algum serviço aqui com dependência. Vou pegar um de back-end. Vamos ver se a gente tem aqui. Aqui, um outro legal tem um surf map também. Então, ele cria o caminho da minha aplicação, né? O que é que está usando a minha aplicação? Então, ele vai... Ele faz um mapa automático da aplicação e de qual serviço está chamando o call. Então, isso daqui é bem legal e de forma automática também. Beleza? Vamos ver se aqui a nossa aplicação voltou. Ah, tá? Acho que agora vai abrir. Vamos ver. Correio novamente. Vamos ver se ele vai abrir aqui para a gente configurar. Justamente isso daqui é a nossa aplicação e esse monitoramento. Se não funcionar, a gente cria novamente aqui. Ele exclui e cria novamente que aí vai dar bom. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, quando está abrindo aqui, se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui no chat. Acho que é um momento bom para estar respondendo vocês. Já finalizamos essa parte do doc. Agora vamos para o monitoramento e, posteriormente, vou passar alguns projetos aqui de DevOps para vocês. Vamos lá. Algumas perguntas aqui. Vou guiar. Tudo que se utiliza na nuvem tem custo. Como saber o quanto você vai gastar para ter os serviços? Normalmente, a AWS, GCP, outros providers, eles têm um modelo de frutinha que você pode usar alguns serviços gratuitos na cloud. Então, por exemplo, a CSS, você consegue subir uma máquina, você consegue criar uma instância no AWS, consegue criar um bucket. Então, tem alguns níveis ali gratuitos que vocês conseguem utilizar. O Aguiar, nesse container, consegue instalar uma aplicação de usuário, tipo sistema de faturamento, cadastro? Qualquer aplicação que está ali em execução, você consegue adaptar para o container, beleza? Principalmente, foi em Node, PHP, essas linguagens são... é mais fácil. Daria para instalar o post no docker. A gente subiu o post justamente pelo docker, tá? Então, está aqui, ó. O nosso docker compose e o post que foi provisionado pelo docker. Mas pode deixar a senha aberta assim no compose. Então, isso daqui, a gente... Quando a gente cria um ambiente produtivo, né? Essa senha aqui, a gente passa como uma secret no GitHub. Onde que está essa secret? Deixa eu abrir aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Repositórios. Aqui no GitHub, eu tenho um local que é o Settings. No repositório, tá? Tem aqui, ó. Secrets. Secrets e variáveis. Então, você vai cadastrar essa senha aqui, mas como é um ambiente de teste, não tem problema. Então, a gente pode deixar aqui. No seu caso também, você não precisa se preocupar com isso. Porque você está fazendo um projeto para mostrar para as pessoas. Então, é importante que fique explícito mesmo para todo mundo entender como que está sendo feito. Obviamente, no ambiente produtivo, a gente vai ter alguns serviços ali para estar mascarando essas senhas. Vamos ver se abriu, não abriu. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover isso daqui. Então, eu vou apagar. E aí, vem de subir novamente. Lembrando que eu estou usando aqui um modelo gratuito, né? Então, acaba que não cabe tantos dados aqui no meu cluster. Por isso que ele ficou uma health e ficou indisponível. Porque eu tentei gravar muita coisa. Então, aqui. Estou apagando. Já apagou. Vou criar um novo aqui. Vou criar um cluster como semana. DevOps. E aí, aqui na Elastic Control, posso escolher qual cloud que eu quero subir. Vou pôr aqui na AWS mesmo. E vou criar esse ambiente. Vou baixar a senha. E aí, aqui ele demora alguns minutinhos, né? Para ele estar provisionando. Já foi criado. Então, esses são os projetinhos aí. Eu vou mandar para vocês. Para vocês procurarem e terem um portfólio, tá? Então, está abrindo aqui o nosso Elastic. Beleza. Vamos vir aqui no APM. Agora nós vamos conseguir criar. E aí, aqui não tem nenhuma informação no nosso APM. Então, eu vou vir aqui em adicionar a data. E aqui, ele já traz as instruções. Então, você precisa aqui de um agente. E esse agente, você precisa instrumentar. O que eu preciso fazer para colocar isso aqui na minha aplicação? Então, a primeira coisa, eu tenho que instalar essa biblioteca. Tenho que instalar esse comando. Então, eu vou copiar esse comando. E vou passar aonde? No meu Dockerfile. Então, Dockerfile. Então, é um npm. Então, eu vou dar um blank. Beleza? Segunda etapa que eu tenho que fazer é instrumentar a minha aplicação. Colocar esse trechinho de código aqui dentro do código da minha aplicação. Isso aqui, normalmente, quem faz é o dev. Mas, é legal você saber também. E aonde que eu coloco? No arquivo principal da aplicação. Nesse caso aqui, o serve.js. Eu coloco aqui no início. Beleza? Então, tem aqui o código. E passa aqui. Aqui, eu vou colocar o nome do serviço que vai aparecer lá na... Eu acho que código. Vou ser laute. Traço story. O token já veio de lá. O RL também. E, normalmente, eu vou pôr aqui o produto. Pode ser qualquer coisa também. Beleza? Feito isso daqui, eu preciso recriar meu container com essas configurações novas. E aí, para mim, recriar isso daqui é muito fácil. Basta executar novamente o docking compose. Do docking compose. Do docking menos d. Menos menos build para ele ler os arquivos novamente que eu configurei. Vou pressionar o enter. E ele vai começar a buildar minha aplicação novamente. Justamente, justamente com essas configurações. Feito isso daqui, ele deve aparecer aqui para a gente no nosso site aqui do Elastic Cropet. E aqui, pessoal, a gente monitora a aplicação, monitora o ambiente, como métricas, os logs. Consigo ver CPU e memória dos meus servidores, tudo. É um ambiente completo. Bem diferente de uns apps ou de um ProMif, por exemplo. A gente está restrito somente a métricas aqui, não. Consigo ver as métricas, os logins e os traces também. Então, tem um monitoramento completo da aplicação e das máquinas do ambiente também. Beleza? Então, está aqui buildando a nossa aplicação. Demora alguns segundos. Vamos só esperar. É uma pergunta aqui no chat. Ele possui algum serviço de notificação a falhas? Sim, possui. A gente pode vir aqui, enquanto está buildando. Assim que aparecer, eu te mostro. Mas ele tem a parte de alertas também, tá? Então, se o site está demorando muito para responder, por exemplo, ou está usando muita memória, muito CPU, você pode estar configurando ali os alertas. Então, ele recriou aqui a aplicação. Vamos ver se ela está no ar. Deixa eu abrir aqui. Está no ar ainda. Beleza? Está no ar a nossa aplicação. E agora eu vou vir aqui no Elastic Cloud. Deixa eu dar um F5. E ele deveria mostrar a nossa aplicação, se estiver tudo correto aqui, né? Vamos ver. APM. Olha que interessante. Apareceu aqui, identificou a linguagem. LoudStore. E aí o ponto mais legal aqui, pessoal. Vou até abrir aqui. Aqui mesmo. Local Host. Porta 80. Tudo que eu vou acessando aqui na minha página, ele vai trazendo aqui para a gente as rotas aqui, ó. Então, qualquer coisa que eu abro aqui no meu site, ele vai me trazer ali. Qualquer coisa. Se tem alguma coisa demorando, vou abrir tudo aqui para vocês verem. Deixa carregando. Inclusive, eu vou até tentar me registrar. Então, vou pôr aqui, nome Iago Ferreira. Nem testei esse cadastro aqui, não. Mas vamos lá. Iago. Ponto Ferreira. Ponto Ferreira. Sem apoiar mesmo. CPF. Não sei se ele tem validador de CPF aqui. CPF. CPF. Tem alguma coisa também. Endereço. Vamos salvar. Beleza. Salvou. Criou minha conta aqui. Bacana. Já tenho uma conta. Nem sei se eu consigo criar um anúncio novo. Pôr aqui. Semana. Devops. Vamos ver se eu consigo subir uma foto aqui. Beleza. Produto. Um pouquinho. Dez reais. Dez reais. Quantidade. Salvar. E. Semana Devops. Salvar. Olha que legal. Apareceu aqui até o produto que a gente colocou. E aí só eu vim aqui agora. Dar um refresh. Vocês vão ver que ele tem que aparecer um tanto de rota. Olha o tanto de rota que apareceu. E aqui embaixo. Ele apareceu também uma dependência. Então o meu serviço para estar no ar depende de que? Depende do banco de dados. Vamos ver se ele trouxe um service map. E também trouxe um service map aqui. Ele mostrou. Tem a aplicação em Node. Ela se conecta no banco. Se tivesse um cache aqui. Um Redis. Ele ia mostrar automaticamente. Seu Redis aqui. Ia criar um mapa da minha aplicação. De tudo que tem nele. Bem legal também. Ele traz as métricas do container automaticamente. Então se meu site está lento. Eu consigo comparar com o CPU e memória. Pode ser de CPU e memória de fato. Que está gargalando na minha aplicação. Eu consigo ter esse comparativo aqui. No momento da lentidão. Eu posso abrir uma rota específica. Então essa rota aqui. E aí essa rota aqui. Que é Progetes. O número 11. Eu consigo ver qual consulta está sendo feita no meu banco de dados. Inclusive a query que ele executou. E se minha aplicação tiver erros. Posso vir aqui em erros. Ele vai mostrar o erro do código. Então isso ajuda o dev também. Dependências. Então está aqui no meu banco. Então se o banco está lento. Por exemplo. Está gargalando. Eu posso vir aqui. Ele vai impactar na aplicação. E aqui eu tenho um mundo de oportunidade de melhoria. Junto com o desenvolvedor ali. Para a gente estar identificando o que está acontecendo. Se eu posso fazer uma busca aqui semana. Por exemplo. Já trouxe aqui semana DevOps. Outros produtos aqui também. Eu posso estar entrando e vendo. E tudo que eu estou fazendo. Ele está automaticamente registrando aqui na minha aplicação. Olha que interessante. Isso daqui é frequentemente utilizado. Então aqui. Barra login. Deixa eu ver se tem algum método diferente aqui. Quando eu registrei. Está vendo que é o get. Ele fez um post. Post. Então ele está registrando no banco de dados. E aí tem aqui também. A trajetória dessa requisição. Então ele fez um insert no banco. Depois fez um select. Então eu tenho todo o caminho aqui do banco. Quanto tempo que ele gastou. Cada um desses. É. Desses comandos no banco de dados. Eu consigo identificar também. E pegar um possível lentidão. Ou um possível erro aqui. Beleza. Aqui eu tenho as transações. Então o que está mais lento aqui no meu site. É esse aqui. O get static files. Ele está bem lento. Ele pode estar impactando ali na performance do meu site. E ele faz basicamente aqui um select no acesso. Em updash também. Então isso daqui para o dev. É muito bom. O prancho dev vai utilizar mais isso daqui do que você. Mas é uma função nossa de instrumentar e manter esse serviço no ar também. Então... Então... Então...